Sim, é como a flor de água e ar, luz e calor O amor precisa para viver de emoção e de alegria E tem que regar todo dia Sim, é como a flor de água e ar, luz e calor O amor precisa para viver de emoção e de alegria E tem que regar todo dia No jardim da fé, já plantei um pé de esperança No tempo ou do tempo, dia, chuva, vento e pensamento No jardim da vida, já cresceu e é a consciência Fruto da vivência é a consciência, é sim É como a flor de água e ar, luz e calor O amor precisa para viver de emoção e de alegria E tem que regar todo dia É como a flor de água e ar, luz e calor O amor precisa para viver de emoção e de alegria E tem que regar todo dia É como a flor de água e ar, luz e calor O amor precisa para viver de emoção e de alegria E tem que regar todo dia E tem que regar todo dia O amor precisa para viver de emoção e de alegria E tem que regar todo dia